O judô dele era totalmente diferenciado. A pergunta é, como é que você chegou no Carlos? Você chegou bem evoluído, né? Você estava com uma bagagem boa, né? Eu já tinha já uma história de jiu-jitsu, já treinava, treinei. Como eu te falei, criança, treina, volta, para. Mas nunca levei muito a sério. Quando eu comecei com 16, 17 anos, eu comecei a treinar, a me preocupar com o preparo mais com o físico para a arte marcial, para o judô, para o jiu-jitsu. Eu fazia muito boxe também, fazia muito muay thai. E aí, quando eu fui para o Carson, eu já tinha um preparo físico um pouco superior do que a média dos atletas mais novos. Então, assim, logo de cara, lá no Carson Grace, eram dois tatames, o tatame dos mais graduados e o tatame dos menos graduados, que era a faixa azul para baixo. E, assim, logo no segundo mês de treino, já o pessoal mais graduado, o Zé Mário, vem aqui, vem treinar com a gente. Aí eu comecei já a ir para o tatame dos faixas pretas, as faixas marrons, as faixas pretas, as faixas roxas. E, assim, a minha evolução, eu me sinto muito confortável de dizer que foi rápida. Primeiro porque eu tive a felicidade de conquistar o pessoal da academia, o pessoal me tratou muito bem, o Carson, uma pessoa excepcional. e, assim, bom treino é bom treino. Eu achava que eu era um bom treino. Apesar de não ter muita técnica, muita habilidade, que era novo ainda, estava em desenvolvimento, o meu conhecimento e até o meu preparo físico, eu sempre gostei de me testar. Então, eu apanhava, mas eu continuava. E, assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre não pedia para parar. Eu sempre continuei, batia quantas vezes fosse, mas eu sempre continuava. Siga nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe. Eu sou o Sandro Padial e esse é o canal Padial Jiu-Jitsu. Muito obrigado. 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 Obrigado.